Então, em 1822, o Brasil foi independente. Em 1824, Dom Pedro I foi para a Europa e deixou o Brasil na mão do seu filho. E como ele era muito novo, teve três regentes que o ajudavam na administração. E um desses regentes era bastante progressista, que era o José Bonifácio, e ele ajudou bastante na implantação de algumas coisas relacionadas à saúde pública. Então, em 1822, em 1828, foi organizada a Inspetoria de Saúde dos Portos. Ou seja, eu melhorei as fiscalizações nos portos. Então, ali eu evitava que algumas doenças entravam e evitava que outras doenças saíssem do Brasil. E olha que interessante, houve a municipalização da saúde em 1832. A municipalização é você o quê? Ao invés de todas as ações de saúde sair lá de cima do órgão federal, que essas decisões sejam tomadas no âmbito municipal. Eu descentralizo as ações de saúde. Então, as unidades de saúde sejam municipais, os contratos profissionais sejam municipais. Você tem ideia? Isso é tão moderno, tão moderno, tão moderno, que não deu certo na época, que hoje um dos princípios do SUS é ele ser municipalizado. Ou seja, um sistema de saúde moderno tem que ser municipalizado. A intenção na época, eu quero dizer, que foi excelente, porque é um pensamento extremamente progressista. Ou seja, descentralizar as ações de saúde. Não deu certo que não descentralizou o recurso. A outra coisa que foi importante, né? A obrigatoriedade da vacinação contra a varíola para criança, na época, foi descoberta a vacina da varíola. Viu que ela funcionava e aí obrigou as crianças a serem vacinadas. Em 1850, criou-se a Junta Central de Saúde Pública. Então, aqui eu estou começando a criar um órgão chamado Ministério da Saúde. Então, essa Junta Central de Saúde Pública era responsável por todas as ações de saúde do Brasil. No entanto, pessoal, por mais que tenha sido progressista, algumas ações, ainda era totalmente incipiente. Então, por uma série de questões. Primeiro, eu tinha ainda, muito mais naquela época, uma burguesia comandada pelos coronéis e uma corte muito corrupta, apesar de Dom Pedro II ser considerado um grande líder, pelo menos culto ele era, tinha uma corte extremamente corrupta. E ainda tinha a escravidão e o Brasil extremamente ainda rural. E aí teve um outro problema. A Revolução Industrial na década de 1850, que fez uma migração maciça das pessoas da zona rural para a zona urbana, onde elas não tinham a menor condição disso e um trabalho extremamente precarizado. Isso culminou em uma série de problemas de saúde. Apesar do Brasil não ter tanta industrialização comparado com a Europa, ela sofreu esse processo. Mas foi um século também que a gente tem que falar para o outro lado. Um século onde nós tivemos a descoberta da vacina, onde nós tivemos a descoberta de algum micro-organismo. Foi a primeira vez que associaram uma espécie de micro-organismo a uma doença, que é a micro-bactéria, um leprae, associado à rancenismo. Foi a primeira vez que descobriu como que eu posso eliminar alguns micro-organismos do alimento por meio da pasteurização. Então nós tivemos grandes avanços científicos nesse século. na área da saúde, em outras áreas da ciência também, que culminaram no século XX, um século XX repleto, repleto de avanços científicos e tecnológicos, principalmente na área da saúde. E vários brasileiros estudaram na Europa nessa época, trouxeram seu conhecimento para o Brasil, que influenciaram também em outras situações de saúde no Brasil. No entanto, o foco ainda era no doente. O que significa isso? Que o conceito de saúde, naquela época, ainda era Para eu ter saúde, basta não ter doença. Ou seja, saúde é a ausência de doença. Quando eu crio um conceito desse, todas as minhas ações são voltadas apenas para tratar doença. E não para evitar que uma pessoa sadia fique doente. Mas aí nós vamos ver o quanto isso é importante.